Tudo bem? Boa noite. Vamos nessa videozinha aqui de sábado. Vamos pegando aqui as notícias do fogão, a preparação aí para o clássico de amanhã contra o Vasco da Gama. Olha, notícia importantíssima envolvendo dívidas, né? Credores aí da Saf do Glorioso. Vocês até sabem, né? Pois é, 6 milhões e meio, tá pago. Olha, vamos falar sobre isso. A gente continua conversando sobre a procura pelo nosso novo treinador, né? Claro, a chegada aí de Cláudio Caçapa, o auxiliar do Leon. Amanhã já vai trabalhar no clássico contra o Vasco, beleza? E aí a gente vai pegando aí todas as situações, todas as notícias, essa preparação do jogo de amanhã. Deixa o like, se inscrevam, por favor. E óbvio, já deixa aqui um recado. Amanhã, fogão no Niltão, casa cheia. Vamos buscar manter, quer dizer, líder nós continuaremos, mas manter ali essa vantagem, né? Até porque, ó, é, né? O Grêmio venceu, o Flamengo também. Então, é importante nós vencermos amanhã também. Respeitando, claro, o adversário, que é o Vasco da Gama. Olha, gente, o Botafogo pagou 6 milhões e meio aos credores dentro do prazo. Prazo de esquerda de 30 de junho, né? E continua no RCE. Regime Centralizado de Execuções, tá? O Botafogo pagou essas parcelas que estavam em atraso aos credores dentro desse prazo estabelecido e se manteve dentro do regime centralizado de execuções. Com isso, o fogão continua... Quer dizer, com isso, o Botafogo fica livre de sofrer penhoras, tá? Na busca para homologar um acordo com os credores na Justiça, acordo esse que já chegou a ficar distante em relação à comissão de credores. Hoje, mais próximo. Porém, o juiz, né, no dia, né, não acatou. Enfim, o Botafogo foi condenado a pagar esse valor referente às parcelas em atraso do antigo acordo até o dia 30 de junho e assim o fez. Caso não tivesse efetuado o pagamento, o Botafogo corria o risco de sair do RCE e entrar no RIF, né, Regime Especial de Execução Forçada, beleza? Operação que foi, claro, um tayro arruda à frente. Agora, deixa eu só falar uma coisa pra vocês, gente. Como esse aqui é um vídeo, eu tô aqui pegando o fato que é de extrema importância. Mais um passo que o Botafogo dá em relação ao pagamento de suas dívidas, beleza? Mas na live tem mais detalhes importantes pra falarmos sobre. A informação não ficou incompleta, mas tem alguns complementos que fica legal também sobre essa questão, tá? Mas como é um vídeo, eu vou falar de outros assuntos, então fica assim. Tamo devendo? Toma! É isso aí. É, gente, novos tempos, o Botafogo atacando de frente os seus problemas, né? Ó, chegou o homem. Cláudio Caçapa tá na área, mas calma. Auxiliar do Lyon, certo? Ele vem como técnico interino. A ideia do fogão é deixar ali o Caçapa, que já tem já uma experiência, né? No seu currículo, traz aí já excelentes trabalhos, não só no Lyon, mas como seleções de base também. Seleção brasileira de base, tá? Bom, o Botafogo que tá no mercado pra fechar, né? Com o seu novo treinador, entendendo que isso pode demorar um pouco, porque você busca treinadores de um determinado nível, você pode ter concorrências, negociações envolvendo ali grandes cifras, a gente sabe que são situações complexas. Então, não adianta que não é da noite pro dia, né? Então, o Botafogo, claro, o Textor, vamos dizer, quero usar o termo aproveitou. Não, 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 não. Então, fruto da parceria, né, dos multiclubes, Botafogo, Lyon, Crystal Palace, todos eles, Taígo, o Football Holds, né? A rede ali do Textor. Enfim, ficou mais fácil pra ele arrumar essa peça importante pra nos ajudar, que é o Caçapa. O Caçapa que está a serviço do Lyon, a gente sabe que o Textor também é acionista majoritário, certo? Então, enquanto não chega o novo técnico do fogão, o Caçapa vem pra dar aquela força, correto? Essa parte aqui pra falar, a gente até se enrola, mas vamos. Olha, o profissional, inclusive, o Caçapa, que já trabalhou com o Marçal e com o Rafael, os nossos laterais, e ambos elogiaram muito. O Caçapa que, além do grande trabalho no Lyon, tá? Ele já fez bons trabalhos também nas seleções brasileiras de base, tá? O pessoal até comentou que ele foi o primeiro seleção da base, a nossa seleção, a convocar Vinícius Júnior. É legal, né? Interessante isso. Curiosidade, né? E, ó, o pessoal do Lyon, esse foi um ponto que me pegou, hein? Eu achei interessante. O pessoal do Lyon falou, ó, o Botafogo, é provisório isso aí, hein? Esse cara importante aqui, tá? Falando aqui de brincadeira, mas, claro, tem um tom de seriedade. É uma peça fundamental, né? O futebol profissional do Lyon, mas, enfim, o fruto dessa rede de muitos clubes do Textor, a gente vai contar com ele até chegar o nosso próximo treinador, beleza? Então, Cláudio Caçapa, que amanhã já vai estar trabalhando, inclusive, certo? Eu até tinha comentado, eu até fiquei de mandar isso no Twitter hoje mais cedo, o pessoal estava até perguntando, mas já saiu aí no noticiário que amanhã ele já vai estar na beira do campo, tá? Ele já vai trabalhar, beleza? Ó, mesmo fora do vídeo, Cláudio Caçapa comandará o Botafogo na área técnica contra o VASC, a informação do GE, tá? Seguindo, em relação ao nosso possível substituto, bom, amanhã é que o Botafogo não tem que ser rápido, poxa. Galera, o mais rápido possível, ok, mas não depende só da gente. Nós temos hoje um departamento de scout, o Botafogo vai encontrar nomes interessantes, como já encontramos. Você tem aí, por exemplo, um deles, o Bruno Laje, que eu percebo que a galera que faz análise, que estuda bastante o currículo histórico de jogadores e treinadores, cara, o que eu ouço falar, os comentários, as referências aí do Bruno, muito mais positivas do que negativas. Um cara que já fez grandes trabalhos no Benfica, no profissional, foi campeão, na base também, inclusive já até demonstrando ter essa experiência, ajudando a revelar grandes jogadores, jogadores esses que são destaques da seleção de Portugal, nos dias de hoje, e passou lá também pelo Wolverhampton. O primeiro ano ficou em décimo, o segundo já teve mais dificuldades. Importante lembrar sempre que o Wolves, né, o Wolverhampton, é uma equipe de grandes investimentos lá na Premier League. Olha, o negócio é o seguinte, segundo o Tef, nosso querido Tef, carequinha, mais cedo, ele falou que o Botafogo chegou junto ali do Tite, e o Tite, de forma muito sucinta, falou, não, Botafogo, eu estou com outro projeto aqui, Botafogo não valeu. O Jorge Azuz, que chegou a ser ventilado, já assentou com o Rilau, valeu. O negócio é o seguinte, o Bruno Lás, que o Texter, já teve um primeiro contato nessa semana, tá? Existe a possibilidade de já ter uma nova reunião no início dessa próxima semana para o John Texter, certo? Não estou dando crédito, foi uma informação que veio de todo o noticiário, tá? Enfim, todas as plataformas trouxeram, beleza? Como eu sempre dou os créditos aqui, claro, respeitando as apurações, mas como foi de todo mundo, eu não... Bom, a ideia é o Botafogo oficiar uma proposta aí para o Bruno Lás, para, quem sabe, já ter o seu novo comandante para o próximo jogo do Campeonato Brasileiro, próximo final de semana, tá? Jogo contra o Grêmio, beleza? Enfim, e gente, quando a gente está falando aí de informações envolvendo o Bruno Lás, o Tite, olha, o Botafogo já trabalhando intensamente, entendendo que é uma missão importante, que é uma meta a ser cumprida logo, ele, sabe, não vai dormir no ponto. Ele vai, diariamente, com o nosso departamento de scout, tentar resolver logo essa questão. Apesar de entender que não depende só da gente, mas, assim, o que o Botafogo puder fazer, ele vai fazer, né? Bom, gente, não vou improvisar nesse vídeo, nem ia falar, mas como saiu, saíram os relacionados para o jogo de amanhã. Vamos lá! Adrielson, Carlos Alberto, Danilo Barbosa, Di Plácido, Douglas Borges, Eduardo, Gatito, Sauer, Hugo, Diego Pumontes, JP, Júnior Santos, Kaique, Lucas Perri, Luiz Henrique, Luiz Segovia, Marlon Freitas, Matias Segovia, Felipe Sampaio, Rafael, Tietê, Tiquinho Soares e Vitor Sá, tá? Bom, pelo que eu estou percebendo aqui, sempre é sempre, a primeira vez eu escolhi a lista, eu sempre falo, cara, será que eu estou papando alguma mosca aqui? Mas eu acredito que não, tá? Acho que continuam fora o Gabriel Pires e o Lucas Fernandes, correto? Tá bom? Bom, mas sobre essa parte aí da relação, foi só para já mandar nesse vídeo, amanhã na nossa live de pré-jogo a gente destrinça isso melhor, até para a gente entrar naquele mérito de palpites aí para a escalação do Glorioso, tá? E a gente fica de olho também no Vasco da Gama, que é o nosso adversário, beleza? É isso, fechando então esse vídeo, amanhã, vambora líder do campeonato, vamos manter essa nossa distância, o Flamengo, o Grêmio vencer hoje, amanhã o Palmeiras joga, tá? O Atlético, o Palmeiras joga amanhã. Valeu? Uma boa noite para todo mundo e até amanhã. nos encontramos, vamos torcer, vai dar tudo certo, já está dando, tá? E olha, não, deixa, hoje ele vai sacanear aquele cara, vai já passar, não, não, vamos embora, vamos embora, tchau!